Olá, tudo bem? Superdica de hoje, assine com elogio uma crítica. Quem bate esquece, quem apanha não esquece. Estamos num momento onde críticas são importantes para o aperfeiçoamento das pessoas, das empresas e do mundo, mas elas estão sendo confundidas com desabafo, discórdia e uma maneira de alguém dizer o que pensa do jeito que bem entende. Quando criticamos alguém, logo esquecemos, mas a pessoa que recebeu a crítica nem sempre esquece tão fácil. Toda crítica deve ser sempre construtiva e para isto existe uma regra de ouro. Assine com um elogio toda a crítica que fizer. Por mais que alguém ou algo mereça sofrer críticas, antes de fazê-las, é necessário descobrir os pontos positivos desta pessoa ou deste algo. Eles sempre existem, basta procurar. Coloque-os em evidência e torne-os parte da crítica. Nunca critique apenas por criticar, isto é, tagarelice. E ninguém aprende nada ou ensina nada com tagarelice. Muitas de nossas crianças passam por problemas em sua idade adulta pelo fato de terem sido submetidas a duras críticas durante a infância sem nenhuma assinatura com elogio. Ficando a impressão de que, quando se faz algo certo, não se fez nada mais que sua obrigação. A crítica existe para auxiliar no crescimento das pessoas e em suas realizações. É um instrumento de esclarecimento e não uma técnica para prejudicar. Quando promover uma crítica, certifique-se que está com o devido preparo e fundamento para fazê-la depois. Depois, depois que fizer, certifique-se que irá assiná-la com um elogio verdadeiro, sincero e honesto. Nossa opinião pode mudar a vida de alguém para melhor. Ou pode destruir a vida de alguém. Muita gente não tem noção do impacto que uma crítica pode ter em determinados tipos de pessoas. Uma crítica harmoniosa pode fazer de você uma pessoa importante e inesquecível na vida de quem a recebeu. Fique comigo que eu estarei com você aqui na sua, na minha, na nossa TV Êxito.